O politicamente correto, ele surge nos Estados Unidos nos anos 70, fruto de uma preocupação com relação à entrada de grupos sociais que antes não entravam no espaço público, por exemplo, os negros americanos, então a causa do politicamente correto é, antes de tudo, uma preocupação do que a gente poderia chamar de educação doméstica. Mas o problema é que ele se transformou em uma coisa muito maior que isso. O Canadá é um país onde você tem uma, seja lei, seja comportamentos na mídia, controle das ideias que circulam na mídia, na arte, no teatro, no cinema. E outro exemplo que eu daria também é países como a Suécia, Dinamarca, Noruega, que a gente chama de Escandinávia. Você também tem uma presença muito forte do politicamente correto. No caso do Brasil, a nossa cultura seria uma cultura um pouco relaxada com relação a essas coisas. Então, o debate no Brasil é um debate que se dá no plano da universidade, porque ela é basicamente dominada pela esquerda, e a esquerda que é a mãe do politicamente correto. E também na mídia, que é uma coisa, por exemplo, novelas, que o Ministério Público fica, de certa forma, patrulhando, porque se você fizer um vilão que seja identificado com qualquer grupo tomado como vítima social, a novela vai ter problema. Agora, chegar a uma lógica de vitimização social a partir do ponto de vista jurídico, aí é complicado. Por exemplo, cotas raciais no Brasil, quando na realidade o Estado brasileiro arrecada muito dinheiro, montou uma máquina para arrecadar impostos, e ao invés dele montar uma escola pública decente, o governo fica preocupado com cota e continua fazendo uma escola pública, que é uma porcaria. Então, o politicamente correto ainda serve para maquiar a incompetência do Estado brasileiro. E aí E aí E aí